Amém. Vamos meditar na Palavra de Deus. Eu estava terminando essa semana de ler o livro de Salmos no meu esquema de leitura anual de toda a Bíblia, mas normalmente nós temos esses esquemas para ler a Bíblia toda durante o ano, fora toda a leitura que a gente faz para meditar, nos prepararmos para pregar, mas o livro de Salmos é diferente, eu leio o livro de Salmos várias vezes no ano, porque ele é o maior auxiliar para a vida de oração, orarmos os Salmos cuidadosamente, cada um dos versos de cada Salmo, ele é um livro de orações, e eu estava percebendo, chegando no final agora, nessa semana, que há um nome que Deus gosta de ser conhecido, e no Salmo ele aparece toda hora, ele aparece muitas vezes, a Bíblia diz assim em Êxodo 33, 19, Eu terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, e terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão, ele fala isso logo depois que ele tinha falado sobre Jacó e Esaú, e no versículo 13 do capítulo 9 diz assim, como está escrito, amei a Jacó e odiei a Esaú, então quando eu estava lendo os Salmos, eu via que isso volta e volta e volta, por exemplo, no Salmo 46, verso 7 diz assim, o Deus de Jacó é o nosso refúgio, esse é o título divino, o Deus de Jacó, que Deus mais usa, o Deus de Jacó, às vezes no Salmo ele parece, aparece o refúgio de Jacó, o salvador de Jacó, e aparece também com seus correlatos, o Deus de Israel, que é Jacó, é o nome que Deus deu a Jacó, e você vê isso é repetido, repetido, o poderoso de Jacó, agora por quê? É o que eu estava meditando essa semana, porque essa repetição frequente, com ela Deus queria nos mostrar algo profundo sobre ele mesmo, de tal maneira que ele gosta de ser chamado e conhecido como o Deus de Jacó, sobre qualquer outro homem que você vê na Bíblia, a gente não vai ver no Salmo toda hora, olha o Deus de Moisés, apesar da importância de Moisés na história, você não vai ver e falar o Deus de Josué, não vai ler em lugar nenhum isso, ou o Deus de Salomão, porque então Deus se identificou com Jacó, de tal maneira que ele, na sua palavra, colocou tantas vezes, eu sou o Deus de Jacó, eu quero ser chamado assim, mesmo quando fala, os três patriarcas, nunca fala sozinho, nunca fala o Deus de Isaac, é o Deus de Abraão, é o Deus de Abraão, qual o poderoso de Jacó, o Altíssimo, qual o significado particular dessa expressão, que se repete tantas vezes, e o que Deus queria colocar fundo em nossos corações, para ele gostar tanto de ser chamado de Deus de Jacó, em primeiro lugar, é porque o Deus de Jacó, é o Deus da eleição, ou seja, o Deus de Jacó, é o único Deus que existe, e Deus quer que essas características, que saltam do fato dele ser o Deus de Jacó, façam as pessoas perceberem, que se não é esse Deus que elas conhecem, não é o Deus verdadeiro, então o primeiro é que o Deus de Jacó, é o Deus da eleição, Jacó nos fornece, a ilustração mais clara, mais inconfundível, da eleição soberana de Deus, em toda a Bíblia, e mostra também, como a eleição de Deus, por mais indigno que seja o objeto dela, ela sempre produz no fim, os resultados que ela quer, não é nunca só que ela salva apesar de tudo, não, ela mostra, essa escolha soberana, mas mostra também os resultados, que ela produz, então seja qual for, as referências que você possa pensar, porque Deus escolheu o Abraão, você vê que ele era um homem que adorava a lua, e não tinha, não estava buscando Deus, você pode ver algumas coisas, mas é difícil ver algo, digno em Jacó, não há nada como a eleição de Deus em Jacó, na Bíblia, e é por isso que Deus gosta de ser chamado assim, ele gosta de ser conhecido, ao contrário do que a gente conheceria, talvez se a gente quisesse ser chamado, se a gente estivesse no lugar de Deus, a gente não escolheria associar o nosso nome, tão poderosamente, e repetir isso continuamente, como Deus de Jacó, é a refutação final, a teoria de que a escolha de Deus, é dependente de algo na criatura, não há nada em Jacó, que estabeleça qualquer razão, pela qual Deus o escolheria, nada que Deus pudesse prever, olha, se Deus olhasse para o túnel do tempo, o que ele poderia ver em Jacó, Jacó, sem a ação de Deus, o que poderia ver nele, para Deus, porque olhou para o futuro, escolher Jacó, por isso que Paulo está dizendo lá, para que ficasse firme, a salvação, pela graça de Deus, por aquele que escolhe, Deus amou a Jacó, e odiou a Isaú, então Paulo diz, porque não depende de quem quer, nem de quem corre, mas de Deus que escolhe, é por isso que Deus gosta de ser chamado, de Deus de Jacó, porque Jacó é essa placa enorme, de quem Deus é, de como ele salva, o caso de Jacó, prova conclusivamente, que a escolha de Deus, é totalmente arbitrária, ou seja, é totalmente gratuita, é com base em nada, a não ser no prazer de Deus, de manifestar algo, nele mesmo, e não tem nenhuma relação, com o que a pessoa é, então, Romanos 9, 10 e 13 diz, e esse não foi o único caso, também os filhos de Rebeca, tiveram o mesmo pai, nosso pai Isaac, todavia, antes que os gêmeos nascessem, ou fizessem qualquer coisa, boa ou má, afim de que o propósito de Deus, conforme a eleição, ficasse firme, não por obras, mas por causa daquele que chama, foi dito a ela, o mais velho, servirá ao mais novo, como está escrito, amei a Jacó, mas odiei, a Esaú, então, porque que Deus, repete, repete nos salmos, no velho testamento, na Bíblia, eu sou o Deus de Jacó, porque o Deus de Jacó, então, é o Deus que escolhe, um, totalmente indigno, e passa pelo outro, você vê, ele, ele passa por Esaú, e escolhe Jacó, ele é o Deus que mostra, o exercício, da sua soberana vontade, dizer, eu acredito no Deus de Jacó, é o que Paulo está dizendo, é o que o Salmo está dizendo, é o que Deus quer enfatizar, em ele, é gostar de repetir esse título, é de que, Deus mostra, o exercício, da sua, soberana vontade, ele é aquele que mostra, como altíssimo, que a sua vontade, é que determina, todas as coisas, no céu e na terra, e como diz Isaías, ele, ele dispõe, dos exércitos dos céus, e dos homens na terra, segundo o seu propósito eterno, e de nenhuma outra forma, ele é o único que se destaca, salvando os objetos, mais improváveis, indignos, soberanamente, deles, ele faz vasos de misericórdia, para a sua glória, então Deus não pega um homem, que nós pudéssemos admirar, e diz, eu sou o Deus desse homem, ele diz, eu sou o Deus de Jacó, eu sou o Deus, dessa pessoa, que naturalmente, vocês achariam, totalmente desprezível, porque é o que de fato ele era, no entanto, Deus, apesar de escolher assim, soberanamente, arbitrariamente, ele sempre age, em harmonia, com suas próprias perfeições, ou seja, Deus nunca age por capricho, as escolhas de Deus, estão sempre em conformidade, com a sua santidade, com a sua justiça, com as suas perfeições, então a gente não pode confundir, o arbitrário, com Deus fazendo algo, que não está, exatamente, em harmonia, com todos os seus atributos, então a eleição, não é, como alguns supõem, algo duro, algo injusto, uma doutrina difícil, mas é uma disposição, profunda de Deus, de manifestar a glória, da sua graça, pelo contrário, você vê, mostra algo maravilhoso, em Deus, em mostrar soberanamente, a sua graça, a um preço, a um preço infinito, para mostrar a graça, aos piores objetos, para ser demonstrado isso, então, se Deus não tivesse escolhido, desde o princípio, alguns, para salvar, todos os homens, pereceriam como os anjos, que caíram, e Deus, eternamente justo, não devia salvar, nenhum os anjos, e não me salvou, então a eleição, não é algo, duro, difícil, é algo que flui, da ternura, da bondade, e do gozo, de Deus, de glorificar, a sua graça, se Deus não tivesse escolhido, antes da fundação do mundo, um homem como Jacó, ninguém seria salvo, e se ele não tivesse decretado, predestinado, para serem eles, conforme a imagem, do seu filho, então todos seriam, como Satanás, então você vê, a morte de Cristo, teria sido totalmente em vão, sem a eleição, porque nenhum homem, amaria luz, sempre, a reação do homem, a luz, seria que Jesus disse, a luz veio ao mundo, e os homens, amaram as trevas, então, reduzindo, em termos simples, eleição, significa que Deus, me escolheu, antes de eu escolher, e é por isso, que ele gosta de ser chamado, de Deus de Jacó, porque nada, é mais evidente, de quem ele é, do fato, de ele estar, ligado, o seu nome, está ligado, a um homem, como Jacó, e ele ser o Deus dele, vocês querem me conhecer, então, vocês querem conhecer, a essência, do que eu faço, eu sou o Deus de Jacó, então, nós o amamos, porque ele nos amou primeiro, e Jacó, é o símbolo máximo disso, eleição significa, que antes de eu nascer, antes da fundação do mundo, eu fui escolhido, predestinado, para ter um lugar, na família de Deus, e não havia nenhum, outro homem, que pudesse mostrar isso, mais profundamente, que Jacó, então Deus gosta de ser chamado, de Deus de Jacó, nós cremos, porque nós voluntariamente, fomos levados a isso, no dia do seu poder, é o que a Bíblia diz, nossos olhos foram abertos, a luz dele, brilhou em nosso interior, eleição, então tira, não um pouco, mas todo o mérito, do homem, que mérito você pode ver em Jacó? Nada, e é assim que Deus quer ser conhecido, o Deus que salva, de tal maneira, que toda a glória, é dele, porque ele salva, os piores objetos, para mostrar, a sua glória, Deus coloca, é, cada, salvo, desamparado, no pó, e atribui, toda a glória, da salvação, de cada um deles, somente ao seu filho, somente ao seu decreto, somente ao que ele faz, é isso que significa, ele ser o Deus de Jacó, é por isso que nos salvos, ele vai sempre dizer, o Deus de Jacó, é o nosso refúgio, o Deus de Jacó, é o nosso salvador, o Deus de Jacó, nos dirige, o Deus de Jacó, nos dá, o triunfo, o Deus de Jacó, nos prepara, e nos dá a vitória, sobre os nossos inimigos, essa é a primeira coisa, a segunda coisa, é que o Deus de Jacó, é o Deus de toda graça, se alguma vez, houve um homem, que ilustrou, em sua própria pessoa, no que fez, em como viveu, que Deus escolheu, as coisas viz deste mundo, como está em 1 Coríntios 1,28, as coisas desprezadas, e as que nada são, então, esse homem foi Jacó, quando você olha, a história de Jacó, você vê, realmente Deus escolheu, as coisas viz, Deus escolheu, os que nada são, Deus escolheu, de tal maneira, que não ficasse evidente, que não tenha nada bom, nos objetos, da sua escolha, e isso, ressalta, essa bondade infinita, que é a glória, da sua graça, segundo a carne, não havia nada cativante, ou atraente, para Deus, em Jacó, então, Deus teria que agir, tão somente, segundo o beneplácito, da sua vontade, Jacó é egoísta, ele é um homem, cheio de intrigas, ele é enganoso, ele é traiçoeiro, ele é mentiroso, mesmo nós pecadores, que justificamos, muitas dessas coisas em nós, não admiramos, pessoas que são, egoístas, cheias de intrigas, enganosos, traçoeiros, mentirosos, é verdade que essas coisas, aparecem na nossa vida, mas a gente conta uma história, mas, até nós, em nossa, natural, escuridão, vemos todas essas coisas, como algo, desprezível, Jacó é um personagem, desagradável, o que havia nele, para atrair o amor de Deus, não simplesmente o amor de Deus, mas o amor eterno de Deus, o amor salvador de Deus, de tal maneira, que ele virasse, esse símbolo, em que Deus gostasse de ser chamado, eu sou o Deus de Jacó, o Deus de Jacó, nada, não havia nada, como eu disse, o que Deus podia olhar para o futuro, e ver na vida de Jacó, um homem mentiroso, cheio de intrigas, falso, que fazia qualquer coisa, para ter o que queria, mesmo, contra as pessoas, que eram mais próximas, a ele, então, nós, vamos ver na história, e vemos na história, uma história conhecida por nós, que em vários momentos, Isaú parece um objeto, mais digno, há coisas, por mais que a Bíblia diga, que Isaú era profano, ou seja, como todo homem, sem Deus, você vê que há umas coisas, admiráveis, em Isaú, mas o pensamento de Deus, não são os nossos pensamentos, nem seus caminhos, são os nossos caminhos, e ele gosta de ser chamado, de o Deus de Jacó, porque isso mostra a beleza final, daquilo que o seu filho é, as coisas espirituais, são escondidas dos sábios, e são reveladas aos pequeninos, os fariseus, são deixados de lado, de lado, enquanto os publicanos, e as meretrizes, dizem que as prostitutas, são abrigadas, são chamadas, o que a Bíblia diz? Há uma parábola, que a Bíblia diz, que muitas pessoas importantes, dignas, foram chamadas, para um banquete, de um rei, e as pessoas não foram, e ele diz assim, vai nos piores lugares, e obrigue-os a entrar, traga eles, essa parábola fala sobre, eu e você, nós somos essas pessoas, nós não fomos obrigados, no sentido de ser, contra a nossa vontade, mas, não foi um impulso, voluntário, natural, nosso, que nos trouxe, para a festa, Deus, em vez de enviar servos, porque a parábola, tem que usar uma história, no mundo, ele envia o seu espírito, que, muda, o nosso coração, para nós irmos, para a festa, nós nunca iríamos, as pessoas mais dignas, não foram, não são capazes, de ouvir a verdade, e, amar, a verdade, nós, piores ainda, aqueles que foram salvos, nós somos levados, para a festa, pelo chamado eficaz, do espírito, então, os ricos, são ignorados, enquanto, os pobres, lá, são chamados, amados, e, Isaú é odiado, enquanto o verme, Jacó, é amado, eu amei Jacó, e, odiei a Isaú, e, não com amor, aquele amor, Jacó, com esse amor, geral, do cuidado, para com toda a criação, ele amou Jacó, com amor eterno, com amor, insondável, então, toda a força, desse título divino, o Deus de Jacó, sempre que você lê na Bíblia, sempre que isso vem à sua mente, o Deus de Jacó, só pode ser aprendida, por um cuidador de estudo, das experiências do patriarca, quanto mais, nós somos, é, é, cheios, da história de Jacó, mais esse título, mostra, quem Deus é, e a razão, pela qual ele quis, usar esse nome, a primeira vez, que vemos Deus, entrando em sua vida, era uma noite, lá em, em Betel, era uma noite, memorável, ele é um fugitivo, está fugindo da sua casa, ele está com medo, de ser assassinado, ele está fugindo, da ira do seu irmão, e ele não estava buscando Deus, Deus não estava na mente, de Jacó, não esteve em momento algum, não estava, tudo que ele estava querendo fazer, era fugir, era se livrar, Jacó estava totalmente, absorvido, por si mesmo, não é, como um homem natural é, e, a Bíblia diz assim, em Gênesis 28, 11, e chegou a um lugar, onde passou a noite, porque já o sol era posto, e tomou uma das pedras, daquele lugar, e a pôs por seu travesseiro, e deitou-se naquele lugar, então, é, você pode ver Jacó, aqui dormindo, no chão, nu, não é, sem cama, sem, sem nada, para, para, é, fazer, mas, confortável, e, eu acho que aqui, você tem uma imagem, marcante, é, do homem, em seu estado, natural, bruto, como Jacó, era, um homem nunca, é tão impotente, como quando ele está dormindo, é assim, uma criança, pode nos matar, dormindo, nós somos totalmente, impotentes, quando estamos dormindo, Franz Kafka, até dizia, que, o sono, é a visita da morte, todo, ele diz, Kafka, todo dia, a morte nos visita, e, passa um tempo, conosco, um dia, ela vem, e, nunca mais vai, mas, dormia isso, você está totalmente, desconectado de tudo, e, vulnerável, é uma maneira de Deus, dizer, que, o mundo inteiro, não precisa de nós, para nada, quando a gente dorme, tudo funciona, não é, e, foi quando ele estava nessa condição, que Deus apareceu a ele, além de Deus não estar na mente dele, ele está nessa, condição, em que o homem é totalmente impotente, e, totalmente, vulnerável, e, Deus apareceu a ele, e disse, eu sou o Deus de Abraão, teu pai, e o Deus de Isaac, a terra em que estás deitado, te hei de dar, e a tua descendência, e esse que estou contigo, e te guardarei, em todos os lugares, para onde quer que fores, e te farei tornar esta terra, porque eu, eu não te deixarei, até que eu tenha feito, o que eu falei, para ti, então, você vê, o Deus de Jacó, é o Deus que se encontra com Jacó, enquanto Jacó, não tem, nenhum desejo, por Deus, enquanto Jacó, não tem nada, enquanto não há nada belo nele, não há nenhuma busca, e nada mais, ele merece, a não ser a ira de Deus, o que Jacó, merecia de Deus, a vida inteira, e nesse momento especial, então Deus vai lá, e o que Deus faz, lhe dá tudo, eu vou te dar todas as coisas, eu nunca vou te deixar, e faz essas promessas incríveis, eu vou estar contigo, onde quer que fores, eu te farei retornar, porque eu jamais te deixarei, você vê, porque Paulo está dizendo aquilo, você vê, porque Deus gosta de ser conhecido, como Deus de Jacó, você vê, como nada mais mostra Deus, em como ele age, do que esse nome, o Deus de Jacó, e feliz, são aqueles que tem um Deus, que o chama soberanamente, assim, é isso que quer dizer, o Deus de Jacó, é o Deus da eleição, e o Deus que chama o homem, desse total desamparo, nessa total inimizade, contra ele, e faz promessas, inacreditáveis, ou seja, da mesma maneira, que nada do que Jacó, foi até ali, impediu de Deus, escolhê-lo e amá-lo, Deus está dizendo, eu farei tudo, que eu estou dizendo, para você, que eu farei, eu jamais, vou te deixar, jamais, em terceiro lugar, Deus de Jacó, é um Deus então, de infinita paciência, infinita paciência, quanta beleza, nós vemos em Deus, quando nós começamos, pensar nele, como o Deus de Jacó, um estudo cuidadoso, de toda a vida de Jacó, como está em Gênesis, é necessário, para você descobrir, a força da paciência, de Deus, para com todos aqueles, que ele escolhe, nós só podemos, chamar a atenção, para alguns acontecimentos, desenvolvidos, desenvolvidos, na vida dele, eu acho que todos nós, devemos trabalhar, os detalhes disso, para que sempre que na Bíblia, você visse, o Deus de Jacó, é o nosso Deus, você entendesse, quem é o Deus, e, teu coração, fosse, é, constrangido, como o coração de Paulo, dizer que Jacó, era naturalmente, de um caráter desprezível, e que, mesmo depois, como um crente, ele viveu a maior parte, da sua vida, desonrando Deus, é dizer o óbvio, ou seja, não é que depois, que ele se tornou um crente, Jacó passou a honrar a Deus, Jacó, como eu disse, é a prova, da paciência, finita de Deus, é isso que, é narrado, história, após história, e, sublinha, a paciência contínua, maravilhosa de Deus, ao lidar, com seus filhos, rebeldes, na hora do seu, nascimento, Deus fez conhecido, o fato, de que, Deus escolheu ele, mesmo ele sendo o filho, mais novo, e que ele teria herança, e que teria primogenitura, e que de fato, Deus salvaria o mundo, através de Jacó, mas, em vez de esperar, o tempo de Deus, apesar dessa promessa, e Deus nunca mentia, o tempo, que Deus achasse, apropriado, garantir, a herança, e a sua promessa, Jacó, usou os métodos, mais ignóbeis, e dissimulados, para obter, para si mesmo, é óbvio, que o que impulsionava Jacó, não era nada sobre Deus, você vê, quando o impulso, do seu coração, é sobre Deus, você nunca vai usar, nenhum método, para tentar, supostamente, cumprir a vontade de Deus, você vai ver isso, claramente, na vida de Davi, Davi foi coroado rei, e ficou 15 anos, com uma vida, muito mais miserável, do que se ele não tivesse sido, coroado rei, mas ele nunca fez nada, para, ser o rei de Israel, pelo contrário, e ele, sabia, que se Deus, queria que ele fosse, o rei de Israel, Deus ia agir, contra toda probabilidade, porque, parecia não haver, nenhuma probabilidade, que ele realmente, pudesse ser, o rei, mas não Jacó, Jacó estava disposto, também tinha, enganar, porque Jacó, não tinha, nenhuma ambição, espiritual, em relação, a verdade de Deus, tudo que ele viu, era uma oportunidade, para ele mesmo, totalmente, natural, pecaminosa, e o quadro, apresentado em Gênesis 27, é realmente, patético, é um resumo, do que é a vida dele, Deus anunciou a Rebeca, que Isaú, iria servir, o sermão mais novo, Jacó, e, o que foi equivalente, dizer que, todas as bênçãos, e todo o plano de Deus, correria pela vida de Jacó, e que, Deus passaria, por Isaú, mas Isaú, era o filho favorito de Isaac, como a gente sabe, e Isaac, se rebelou, contra a vontade de Deus, de Jacó, ser exaltado, e de um plano de Deus, estar em Jacó, o plano de Deus, na verdade, podia não estar nem em Jacó, nem em Isaac, normalmente nós achamos, que Deus, tem que, a gente fala sobre a graça soberana, e que o homem merece o inferno, mas quando nós pensamos em nossos filhos, nas pessoas que nós amamos, nós começamos a achar, que Deus, devia agir, de determinada forma, e, Jacó, Isaac, então, concebe um enredo, em que, tenta frustrar, o claro plano de Deus, então, na sua velhice, ele chama Isaú, e fala que a morte, está se aproximando, faz uma proposta, para ele preparar uma comida, para que ele dê, a benção patriarcal, para ele, tudo é muito rápido, é, evidente, você vê, Isaac não chama a família, não explica o que ele está fazendo, é tudo muito corrido, é tudo muito rápido, ele sabe o que ele está fazendo, é contrário a tudo que Deus disse, então, há pressa, há sigilo, ele chama só Isaú, ele manda Isaú, ele fazia as coisas, ele vai abençoar Isaú, meio que em segredo, não é, sem ser um acontecimento familiar, porque, é, ele sabe que isso, não está de acordo, com aquilo que Deus revelou, então, ele tem esse esforço determinado, para, frustrar os propósitos, de Deus, e transferir a benção, para, Isaú, então, embora Isaú, tenha sido criado, por, é, é, sua mãe, e é óbvio, ele estava familiarizado, com o propósito, de Deus, de que, Deus, desde o início, disse que a benção, seria através de Jacó, e apesar de que, junto com isso, ele mesmo tinha vendido, o direito da sua, primogenitura, ele viu nisso, uma oportunidade, para recuperar o seu direito, de, primogenitura, perdido, e contra tudo aquilo, que sua mãe, ensinou a ele, a vida inteira, Rebeca, ele, ele também, não estava muito de acordo, com, a escolha de Deus, você pode espiritualizar, às vezes, você achar, que você devia ser algo, é, e que, mas, nós sempre mostramos, a essência, do coração humano, quando nós achamos, que de alguma maneira, a escolha de Deus, não está certa, não é, e nós podemos espiritualizar, dizendo, que de alguma maneira, nós queremos servir a Deus, mas, quando nós achamos, que nós devíamos ocupar um lugar, que Deus não nos colocou, e, as situações, não estamos nos levando para lá, é óbvio, que nós, estamos como Isaac, como Isaú, nos rebelando, contra o que Deus quer, então, Rebeca ouviu, tudo isso, está acontecendo, meio que, na surdina, vamos dizer assim, ela ouviu, e ela, tinha, o seu coração, favorecendo, Jacó, o que é uma família, totalmente, problemática, de modo, que ela, estabelece um plano, para neutralizar, o plano de Isaac, você vê que Isaac, tem um plano, Rebeca, tem outro plano, ninguém aqui, está, honrando Deus, ela está determinada, a preservar, para Jacó, a bênção, que Deus tinha, prometido, isso parece, colocá-la no lugar, um pouco melhor, do que Isaac, mas, ela sentiu, que um grande mal, estava para ser feito, ao seu filho, favorito, e ela, imaginou, junto com isso, que o propósito de Deus, estava em perigo, ela acreditava, que, Rebeca, essencialmente, deve nos lembrar, que, Rebeca, acreditava, que, os fins, justificam, os meios, que como o propósito de Deus, estava em risco, ela podia ser, desonesta, mentirosa, para cumprir, a vontade de Deus, é muito comum, as pessoas pensarem, que elas podem pecar, para ajudar a Deus, e tendo formado, os seus planos, ela toma Jacó, instrui, a proceder, para obter, para prevalecer, contra Isaú, e contra, aquilo que Isaac, estava fazendo, agora, o que deveria ter Jacó, feito, você vê que, nessa história, não tem nada, bonito, várias, vezes, já, Davi, teve a oportunidade, de adiantar, as coisas, um dia, Saúl, estava dormindo, e a gente, acabou de falar isso, quando Jacó, estava dormindo, e, ninguém é mais desamparado, quando estava, quando está dormindo, e, alguém disse para Davi, olha Deus, te entregou, ele nas tuas mãos, o cara está dormindo aqui, e você está com a espada, nas mãos, acabou a história, você mata ele, Davi, diz, de jeito nenhum, eu não vou levantar, as minhas mãos, contra quem Deus colocou, no trono de Israel, ele está dizendo, se Deus vai me colocar lá, Deus vai colocar, eu não vou pecar, para ser rei de Israel, e fingir, que estou fazendo a vontade de Deus, Jacó, é um homem, ele poderia dizer a mesma coisa, para sua mãe, mãe, de jeito nenhum, esse plano da senhora, é um absurdo, Davi diz isso, mais de uma vez, para pessoas, que achavam, que ele devia matar, Saúl, porque Deus deu a chance, é o que a pessoa dizia, para adiantar as coisas, Jacó podia ter dito a mesma coisa, mãe, isso é loucura, nós não podemos inventar, essas mentiras, enganar o papai, mentir, ser traiçoeiro, fingindo, que nós estamos, fazendo o propósito de Deus, mas Jacó, não era assim, Jacó, a sua ideia é ótima, não é, claramente, sempre, para nós, é uma dura aprovação, da nossa fé em Deus, quando parece, que as promessas de Deus, vão falhar, é uma grande tentação, o diabo, sempre vai usar, a percepção nossa, de que as promessas de Deus, vão falhar, para nós pecarmos, para ajudar, aquilo que nós achamos, ser o que Deus quer fazer, aparentemente, o propósito de Deus, seria derrotado aqui, no plano de Isaac, havia apenas, um caminho certo a fazer, quando você acha, que as coisas estão acontecendo, de um jeito, que parece estar indo, de forma contrária, aquilo que Deus quer, o que você deve fazer, você deve orar a Deus, o que Davi fez, quando seu filho, tirou o trono dele, ele não, fez nada, a não ser isso, e prostar diante de Deus, dizer, a tua graça, é melhor do que a vida, tudo parece estar contra, todas as suas promessas, mas eu sou seu servo, então a impotência do homem, quando você sente, a impotência, para mudar, fatos, que parecem, contrariar, aquilo que Deus quer, a nossa impotência, é a oportunidade, de Deus mostrar a sua glória, Deus nos livre, de na nossa impotência, o que for mostrado, é um coração, que está disposto, a desonrar Deus, para objetivos, falsos, espirituais, então é óbvio, que Jacó, tinha confiança, em meios carnais, quando você tem confiança, só no que Deus diz, por exemplo, nós vamos pregar a verdade, Deus fará o que Ele quiser, quando você começa a achar, que o plano de Deus, para salvar os eleitos, o mundo, os eleitos, está aí ameaçado, por alguma coisa, você começa a inventar coisas, que não é o que a Bíblia diz, e pregar o que não é o que a Bíblia diz, porque supostamente, você quer salvar as pessoas, e você só consegue, fazer com que todas as pessoas, criem num falso evangelho, e morram nele, e você também, então, ambição, nunca é espiritual, nunca, pode ser ambição, para ser pastor, ambição para pregar na África, ambição para ser uma bênção, ambição, a ambição natural, nunca é, fui, daquilo que Deus quer, quando Deus, coloca em nossos corações, um desejo de honrá-lo, Ele manifesta o que Ele quer, e nós sabemos, que quando tudo estiver contra aquilo, nós vamos orar a Ele, nós vamos confiar nele, então é importante notar aqui, que Jacó, não cai, numa tentação, inesperada, você não pode dizer assim, aconteceu uma coisa, tão de repente, que Jacó, caiu, foi algo, é, inesperado, não, não, tudo que Ele vai fazer, é totalmente pensado, o décimo segundo verso, de Gênesis 27, diz assim, porventura mãe, papai me apoupará, e serei aos seus olhos, como um enganador, assim trarei, eu sobre mim, a maldição, e não a benção, então você vê, esse verso, deixa de maneira, inequívoca, traz à tona, o fato de que Jacó, premeditadamente, queria enganar o seu pai, a única coisa que ele tinha medo, é de ser pego, mãe, mas tem um problema, papai vai me apoupar, ele vai descobrir, que não sou eu, e aí, em vez de eu ser abençoado, eu vou ser amaldiçoado, a Rebeca vai dizer, uma coisa incrível, ele vai dizer, olha, que a maldição, se der tudo errado, e a maldição cair, que ela caia sobre mim, você vê que não há nenhum caráter aqui, caráter querido, é aquilo que nós somos no escuro, quando nós não fazemos algo errado, porque, vamos ser pegos, você vê, Jacó tinha uma coisa, que impedia ele, de fazer o que ele ia fazer, papai vai descobrir, eu não quero, mas se houvesse um plano, em que fosse impossível, ser descoberto, então eu faço, caráter, é aquilo que nós somos, como ninguém está vendo, caráter, é aquilo que se eu tivesse, todas as oportunidades, de fazer algo, e sem nunca ninguém descobrir, eu não faria, ele viu claramente, o pecado, e a desonra, a Deus, no que ele ia fazer, e ele temia, que isso trouxesse, uma maldição, a respeito, de Deus, sobre ele, mas se houvesse, um plano, suficientemente bom, para ele não ser pego, então ele faria, ele iria em frente, então ele desafia, adoramente, estar em conformidade, com a sugestão, da sua mãe, contanto que seu pai, não descubra, é mais ou menos, o que as pessoas fazem, uma pessoa, vê pornografia, no computador, mas quando alguém entra, ele tira, ele não quer, que a reputação dele, seja vista assim, ou ele não quer, enfim, mas ele sabia, que Deus estava vendo, você vê, esse é o caráter dele, ele tira, quando alguém, que importa, aparece, Deus não importa, Jacó, não queria ser visto, como um enganador, pelo seu pai, mas não importava, para ele, o que Deus via, esse era o coração dele, os preparativos, foram feitos, de forma rápida, inteligente, a comida, foi feita rápido, da mesma maneira, que Isaac, fez um plano, na surdina, eles tiveram que ser rápidos, aqui, e segue mentira, após mentira, e Isaac é enganado, e Jacob, tem a bênção, e a sequência, é conhecida, de todos nós, é bom o título, o Deus de Jacó, porque como essa história, está tão impregnada, em nossas mentes, por cada palavra de Deus, nós podemos, entender, todas essas dimensões, que o Deus de Jacó, quer dizer, a trama é descoberta, a decepção, é revelada, a ira de Saul, se acendeu, e Jacó, foge pela sua vida, e é nesse ponto, que a graça, e a paciência, de Deus, alcança a vida, de Jacó, não é, e, que a paciência, de Deus, se mostra, na primeira noite, na sua ausência, de casa, Deus, vai ao encontro, de Jacó, se determina, em ser um fugitivo, para sempre, para se proteger, e, Deus disse, que vai fazer ele, voltar para casa, e qual é a resposta, de Jacó, finalmente Deus, depois de todas, essas coisas, eu confio em ti, Jacó mostra claramente, que não há no coração dele, nenhum amor por Deus, a resposta de Jacó, a toda a promessa, da graça de Deus, eu nunca vou te deixar, eu vou te abençoar, eu vou te trazer, de novo, Jacó responde a Deus, da maneira mais, ignóbil, e que é tão comum, na igreja, responder, igual a Deus, Jacó fez um voto, dizendo, se Deus for comigo, e me guardar, nesta viagem, que eu faço, e me der pão, para comer, e roupa, para vestir, de modo que eu volte, para a casa do meu pai, em paz, então ele vai ser, meu Deus, não, das coisas piores, que você pode ler, na Bíblia, se ele me der roupa, se ele me der pão, se ele me guardar, ele vai ser, meu Deus, Deus, para Jacó, era só algo útil, isso, eu acho que é o verso, exato, oposto, de Jó, dizendo, Deus deu, Deus tirou, bendito seja, o nome do Senhor, isso aqui, é exatamente o oposto, ele está dizendo, se Deus me der, se ele cuidar de mim, se ele me der pão, ele vai ser, meu Deus, ou seja, se ele não der, ele não vai ser, Deus é útil, é útil, para Jacó, essa, é o coração dele, esse voto que Jacó fez, revela o espírito de barganha, no coração de todos os homens, que acham que realmente, podem, negociar, com Deus, Deus não era lindo, para Jacó, Deus era um meio, para um fim, um meio para roupas, um meio para ter paz, um meio para ter, segurança, um meio para ter alguma coisa, e se Deus não desse, então, seria como muitas pessoas, hoje dizem, estou tão desanimado, estou tão triste, mas por que você está triste, porque, poxa, eu tenho servido a Deus, orado, mas Deus deixou meu casamento, acontecer isso, Deus deixou aquilo acontecer, ou seja, Deus, essa pessoa tinha dito, olha Deus, se tu fizer tudo isso, eu vou ficar sempre, muito feliz contigo, e maravilhado, mas se tu não fizeres, então eu não vou, porque Deus não é lindo, assim na Jacó, mostra o quão pouco, Jacó conhecia Deus, o quão pouco ele conhecia, o caráter de Deus, o quão pouco ele conhecia, aquilo que a gente viu agora, no início do culto, quando eu mencionei, atos 17, 25, que Paulo diz, Deus não é servido, por mãos humanas, como se tivesse necessidade, de alguma coisa, você não pode dizer, a Deus, se tu me der isso, eu vou fazer aquilo, a única coisa que você pode dizer, quem primeiro deu a ele, para depois receber, porque dele, por ele, para ele, são todas as coisas, mas certamente, Jacó, não tinha nenhuma relação, assim com Deus, e passando ao longo dos anos, ele passou, grande parte da sua vida, na fazenda do seu sogro, e Deus, depois de tempos, assim, aparece de novo a Jacó, em Gênesis 31, 13, diz, e o Senhor disse a Jacó, volta para a terra do teu pai, e a tua parentela, porque eu serei contigo, ou seja, vai estar tudo bem, então, anos antes, na noite em que Deus se revelou a ele, ele disse, eu vou te levar de volta para casa, eu serei contigo, agora, passou anos, e Deus vai lá, esse homem que continua, com esse mesmo coração, você vê, a infinita paciência de Deus, quantos anos se passaram, e Jacó é a mesma pessoa, então, tinha chegado a hora de Deus, iniciar o cumprimento da sua promessa, e ele revelou a Jacó, que era a sua vontade, que ele voltasse agora, para casa, e ele começa essa, essa viagem, e Deus diz, eu vou estar contigo, eu serei a sua segurança, mas qual é a resposta de Jacó para isso, é uma resposta melhor, do que no início da história, seu primeiro pensamento, foi garantir, o salário que Labão, devia a ele, Labão devia a ele o salário, mas é óbvio, o que ele vai fazer, mostra o coração dele, como sempre foi, ele, por exemplo, um teu patrão, pode dever dinheiro a você, mas você não pode, na surdida, na cara da noite, ir lá, e pegar dinheiro, no caixa da tua empresa, e não pode dizer com isso, que é porque aquela pessoa, te devia, e é o que ele vai fazer, ele vai agir como um ladrão, o outro me deve, eu vou pegar tudo, vou sair escondido, vou embora, vou fugir, e as filhas de Labão, mulher, as duas esposas de Jacó, dizem, papai, ele recebeu o nosso dote, mas não deu nada a gente, a gente vai ficar sem herança, vamos pegar as coisas também, tudo isso, enquanto o pai estava longe, é óbvio, que se fosse uma coisa normal, eles esperariam o pai voltar, olha, eu estou indo embora, é o meu salário, e se Labão, disser assim, eu não vou dar a você o salário, agora não, não quero que você vá embora, não vou dar o salário, então eu vou embora sem o salário, Deus falou para mim, não, mas ele vai pegar, e quando você pega algo, mesmo alguém que deve a você, uma empresa, e você vai lá e rouba, você continua roubando, e é o que ele fez, nós sabemos como ele usava de truques, para se tornar alguém mais próspero, e seu pensamento então foi roubar secretamente, não foi lá e dizer, olha Labão, você combinou, porque o pagamento seria em gado, em animais, você combinou, a gente agora, eu vou querer, eu estou precisando da parte, que você me deve, eu tenho que ir embora, mas ele não faria isso, isso não tem nada a ver com Jacó, não é? Ele ia pegar tudo sem falar, enquanto o outro não estava, e em vez de dizer o sogro que Deus lhe tinha dito, e ser um servo de Deus, Deus me disse para ir, eu tenho que ir, para Canaã, se Deus abrisse o coração do sogro, para dar as coisas, ele pegaria, se o sogro dissesse, eu não vou dar nada, então ele iria embora, ele iria obedecer a Deus, e a Bíblia diz assim, e Jacó logrou a Labão, o Arameu, porque não lhe fez saber que fugia, ou seja, ele levou consigo o gado, sem falar com ele, sem nem ele falar, é meu, ele me deve, eu vou pegar o que eu quiser, é isso, e a Bíblia diz assim, em Gênesis 31, 18 a 21, e conduziu todo o seu rebanho, junto com todos os bens, que havia acumulado em Padarã, para ir a terra de Canaã, a casa do seu pai Isaac, enquanto Labão tinha saído, para tosquiar suas ovelhas, Raquel roubou de seu pai, os ídolos do clã, e foi assim que Jacó, enganou a Labão, o Arameu, fugido, sem lhe dizer nada, ele fugiu com tudo que tinha, atravessou o Eufrates, e foi para os montes de Gileade, a confiança de Jacó em Deus, era zero, sempre foi, ele nunca confiava em Deus, fé em suas promessas graciosas, era totalmente ausente, e a conduta dele, era totalmente imprópria, para alguém que é servo de Deus, um servo de Deus, não alega que está sendo injustiçado, para roubar, não alega que está sendo injustiçado, para proceder de uma maneira, totalmente oposta, ao caráter de Deus, então a Bíblia diz assim, em 32, 1 e 2, Jacó também seguiu o seu caminho, e os anjos de Deus, vieram ao encontro dele, quando Jacó os avistou, disse, este é o exército de Deus, por isso, deu aquele lugar, o nome de Manaim, não é mais, da misericórdia de Deus, o cara não está fazendo tudo errado, de novo, e o que ele encontra no caminho, os anjos de Deus, e, era uma viagem longa, viagem difícil, com toda a sua família, e Deus fez ele ver os anjos, para dizer, olha, está tudo bem, eu disse que ia te guardar, você está protegido, você pode confiar, você pode descansar, mas assim que, ele parou de ver os anjos, assim que Jacó, não viu mais os anjos, ele esquece tudo que Deus diz, esquece que Deus está protegendo ele, e, quando ele sabe, que o irmão dele está vindo, não há nenhuma confiança, em Deus, em Jacó, mas assim, Jacó mandou mensageiros, diante dele, a seu irmão Isaú, na região de Seir, território de Edom, e lhes ordenou, vocês dirão, o seguinte, ao meu senhor, Isaú, assim diz o teu servo, Jacó, morei na casa de Labão, e com ele permaneci agora, tem bois, e jumentos, ovelhas, e cabras, e cervos, e servas, envia agora, esta mensagem, ao meu senhor, para que me receba, bem, então, quando ele viaja para Canaã, ele revive na memória, tudo que ele fez de mal, o seu irmão, e ele está com medo, ele está com muito medo, ele acha que o seu irmão, é que ele injustiçou, e prometeu matá-lo, ainda quer matá-lo, e, você pode dizer, isso é bastante natural, não é, na verdade não, na verdade, mostra com crédulo, Jacó é, Deus tinha dito, eu vou te proteger, eu vou te levar de volta, e Jacó aqui, ele é como Israel, em Cates Barnea, que não pôde entrar na terra, porque ficou com medo, é, é desonrar a Deus totalmente, nós temermos, porque sempre que a gente teme algo, a gente glorifica aquilo, e diz que aquilo é maior, mais digno de peso, em nossas vidas, do que Deus, mas Deus havia prometido, estar com ele, voltar, fazer ele voltar, para a terra dos seus pais, ele era, Deus era capaz, de lidar com Exaú, mas Jacó, não acreditava nisso, novamente, a gente vê que Deus, não estava nos pensamentos de Jacó, Deus não estava nos pensamentos de Jacó, naquela noite em Betel, quando ele estava fugindo, Deus continua, fora da mente de Jacó, quando ele está voltando, e passaram anos, décadas, você vê, como o Deus de Jacó, mostra a paciência, enorme de Deus, para com aqueles, que ele escolhe, você vê, a glória da graça, de Deus, ele tem mais confiança, em suas próprias, ideias, dispositivos, e tramas, do que em Deus, como há, décadas atrás, não há nenhum sinal, de que ele mudou em nada, a mensagem, que ele enviou a Exaú, foi totalmente, é, indigna, de um filho de Deus, porque Jacó, não está sendo humilde, Jacó, não está sendo, ele está sendo, ele diz assim, fala, ao meu senhor, Exaú, que seu servo Jacó, você poderia pensar, esse cara é humilde, ele é um bajulador, ele só está com medo, do seu irmão, ele só está tratando, o seu irmão, com essa dignidade, porque ele quer, que o seu irmão, o trate bem, ele tem interesses, não tem nada a ver, com humildade, de se colocar como servo, do outro, bajulação, é o oposto, de humildade, não é, é triste, quando ele fala, teu servo Jacó, o meu senhor Exaú, você vê que, o coração de Jacó, não tem nada, que reflita, uma confiança em Deus, as esperanças de Jacó, as pequenas esperanças, que ele tinha, elas, elas, murcham, com a notícia, de que Exaú, vem em direção a ele, mas vem com, quatrocentos homens, é muita gente armada, vindo na sua direção, para quem fugiu, sabendo que seu irmão, queria matá-lo, e a Bíblia diz, que ele ficou totalmente, angustiado, perturbado, ansioso, desesperado, diz assim, Jacó encheu-se, em 32, 7, 8, Jacó encheu-se de medo, e foi tomado, pela angústia, você vê, não confiar em Deus, faz isso, queridos, então, dividiu, em dois grupos, todos que estavam com ele, bem como as ovelhas, as cabras, os bois, os camelos, pois ele pensou assim, se Exaú vier, e atacar, e matar um grupo, o outro grupo escapa, então, ao invés de converter-se ao Senhor, ele tem esses esquemas, ele está cheio de angústia, está cheio de medo, é uma pessoa, bajulador, ele está falando, que o outro é o seu Senhor, que ele é um servo, mas tudo isso, frui do seu medo, tendo, completado os seus planos, aí ele vai pedir ajuda a Deus, não é, aí de nós, porque isso se parece muito, conosco, de ter todo um esquema, totalmente carnal, em nossas mentes, e depois pedirmos a Deus, para abençoá-lo, então, assim que ele se levanta, dos seus joelhos, ele se apoia de novo, em seus braços de carne, é por isso que grande parte das pessoas, oram e não tem paz, porque é óbvio, que a oração delas, não foi oração, de forma nenhuma, não é, Isaú, você vê, Jacó tinha visto, o exército de anjos de Deus, ele até chamou o nome do Edmah Naim, porque o exército de Deus, estava lá, mas assim que ele viu Isaú, todo o exército de Deus, sumiu da mente dele, o exército de Isaú, ou Isaú, fez ele fugir, é assim, porque as pessoas ficam cheias de medo, ansiosos, sem paz, as pessoas acabaram, na vez de participar de um culto, ou ler um texto, em que eles dizem, Deus é soberano, mas assim que o primeiro perigo aparece, aquilo consegue tirar totalmente, Deus da mente da pessoa, e foi o que aconteceu, Saúl veio com 400 homens, tirou totalmente, tudo de Deus da mente de Jacó, tudo que ele tinha visto, ele dividiu o povo, com medo de ser destruído, e o outro escapar, mas isso não é tudo que ele faz, ele manda um monte de presente, a frentes, você vê, é um monte de esquemas, é, 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 é tudo bajulação, não tem nada com Deus, e ele acha que ele vai apaziguar a ira do seu irmão, ele diz assim, depois de passar ali a noite, escolheu entre os seus rebanhos, um presente para o seu irmão Isaú, 200 cabras e 20 bodes, 200 ovelhas e 20 carneiros, 30 fêmeas de camelo com seus, não, é um presentinho, querido, isso aqui, precisa de um monte de gente para levar o presente para o irmão dele, 30 fêmeas de camelo com seus filhotes, 40 vacas e 10 touros, 20 jumentas e 10 jumentos, colocou cada rebanho sob o cuidado de um servo, um monte de gente, e disse-lhes, vão a minha frente, e mantenham certa distância, entre um rebanho e outro, ao que a frente deu a seguinte instrução, quando o meu irmão Isaú encontrar você, e lhe perguntar, a quem você pertence, para onde vai, e de quem é todo este rebanho a sua frente, quantidade grande de rebanho, você vai dizer, é do teu servo Jacó, é um presente para o meu senhor Isaú, e ele mesmo está vindo lá atrás, também instruiu o segundo e o terceiro, todos que acompanhavam os rebanhos, que ele dividiu em vários pedaços, digam também a mesma coisa, ou seja, imagina a cena querido, chegava um cara cheio de presente, o que é isso? isso aqui é do teu servo Jacó, é para o senhor Isaú, e aí daqui a pouco vinha mais um monte de gado, e de quem é isso? isso aqui é do seu servo Jacó, aquilo se repetindo, se repetindo, esse é o medo de Jacó, essa é a sua bajulação, várias vezes é do seu servo Jacó, para o senhor Isaú, porque ele pensava, eu vou apaziguar com esses presentes, que estou enviando antes de mim, eu vou comprar o coração de Isaú, mais tarde, quando eu o vi, talvez, por causa dos presentes, ele me receba bem, ele me receba bem, assim, em vez de permitir que Deus, gerenciasse Isaú, você vê, ele tenta manipular, de todas as maneiras, a situação, Jacó, por seu servilismo, procura comprar, bajulando, sendo falso, o seu irmão, ele não está louco, para ver seu irmão, ele não está louco, para pedir perdão ao seu irmão, Jacó, só está pensando em uma pessoa aqui, em Jacó, não está pensando em Deus, não está pensando em sua honra, verdadeiramente, a Bíblia diz lá em Provérbios, o temor do homem, nos enche de armadilhas, você vê, Jacó está ganhando em todas as armadilhas, porque ele tem medo, mas tudo isso, só fornece um fundo escuro, para que a graça de Deus brilhe, Deus está dizendo, está vendo, é desse homem, que eu sou Deus, é esse homem, que minha graça escolheu, quando eu digo, que minha graça escolhe os piores, eu não estou, fazendo poesia, eu sou o Deus de Jacó, apesar de toda a incredulidade de Jacó, da falta de confiança em Deus, da confiança em si mesmo, o que acontece queridos, Deus de novo aparece a Jacó, como o anjo do Senhor, e luta com Jacó, esse é o ponto em que há uma conversão de fato em Jacó, mas a gente sabe que depois da verdadeira conversão, muitas coisas, é o início do processo de mudança, e ele só vai começar na vida de Jacó, então o encontro real com Isaú, ainda tinha que ser enfrentado, e quando a crise o atingiu de novo, o velho Jacó de novo volta à tona, e quando Isaú se aproximou dele, a Bíblia diz que ele sete vezes se inclinou ao seu irmão, agora imagina a cena, já tinha sido patético, todos aqueles presentes, chegando um de cada vez, com aquela mensagem, agora quando ele viu o seu irmão de longe, ele se inclinou no chão, andou um pouquinho, se inclinou no chão, imagina o que o irmão dele estava pensando, sete vezes, ele se inclinou à distância, dava uns passos, se inclinava, dava uns passos, se inclinava, se aproximando de Isaú, é totalmente impróprio para o homem que confia em Deus, tudo isso é bajulação, tudo isso é uma maneira de tentar resolver os problemas que o atormentam, os medos, essa deferência excessiva aqui mostrada ao irmão, mostra um temor servil, quando você teme alguma coisa, um temor servil de algo que não é Deus, é assim que o seu coração fica, e a maneira generosa com que Isaú recebeu Jacó, é uma das coisas mais vergonhosas na história da Bíblia, o irmão disse a ele, eu não quero nenhum presente, eu não preciso, eu não quero o seu mal, você não precisa agir assim, como eu disse várias vezes na história, você vê mais beleza em Isaú do que em Jacó, eu não vou te fazer mal, muitas vezes você não reage e não revida a quem te fez muito mal, porque você não pode, mas há uma beleza em Isaú aqui, ele não vai fazer mal ao seu irmão, não é porque ele não pode, ele é forte, ele é rico, ele é poderoso, ele tem um exército, ele não vai fazer mal ao seu irmão, porque ele não quer, não é porque eu engulo as desaforos do meu chefe, os desaforos do não sei quem, porque simplesmente eu tenho que engolir, já Isaú não tinha que engolir nada, ele podia retalhar, ele diz, eu não vou fazer, eu não preciso dos presentes, eu não preciso desses gases, eu não preciso dessas coisas, eu não preciso de nada disso, ele se mostrou bastante amigável, e ansioso para ajudar o irmão, eu vou te proteger, os meus homens vão proteger você, eles não são uma ameaça para você, eles são a tua proteção, nós sabemos que aquele não era um lugar, onde tem reis, polícia, então, você vê, Deus podia lidar com Isaú, e, não tinha, nenhuma dignidade, e nenhum desejo de honrar a Deus em Jacó, agora, quantas vezes, os filhos de Deus, aparecem desfavoravelmente, em relação a alguém do mundo, quantas vezes, você vê mais generosidade, num homem que não foi salvo, quantas vezes, você vê mais, as vezes, você vê as pessoas, eu estava vendo essa semana, a miúcha morreu, aí, quando ela sentiu que ia morrer, ela estava com câncer, ela quis que a família toda, se reunisse com ela, foi, acho que no Copacabana Palace, e reuniu todo mundo, e conversou com todo mundo, e eu me sentia envergonhado, quantas vezes, os cristãos, para enfrentar a morte, não vão fazer assim, quantas vezes, alguém que não conhece Deus, age diante das aflições, das perdas, de uma maneira melhor, do que aquelas pessoas, hoje a igreja passa justificando, o desespero dos pastores, o desespero dos crentes, negando tudo o que a Bíblia diz, sobre, tudo o que o Espírito Santo, produz no coração de um homem, Isaú sugere, que os grupos se unam, ele diz para Jacó, vamos nos unir, vamos juntos, você está seguro, você está protegido, você pensa que Jacó acreditou no irmão dele? Ele não, a Bíblia diz que ele pensava, vai que ele mude de ideia, eu não vou ficar perto dele, eu não confio nele, quem não devia confiar em Jacó, era Isaú, mas você vê, Jacó inventa uma desculpa, olha, não vai na frente, chega a ser engraçado, ao mesmo tempo que é triste, não querido, não, por favor, muito bom você querer me proteger, mas foi o seguinte, vai na frente, porque eu estou com mulheres, crianças, vai atrasar você, você vai ficar meio atrasado, então você vai na frente, que a gente vai depois, a Bíblia diz, ele falou isso, porque ele tinha medo, que o seu irmão mudasse de ideia, mudasse, mudasse, o humor de Isaú, talvez pudesse mudar, e Jacó sugere então, que o irmão vá na frente, você vê, ele sempre tinha uma visão, torpe, daquilo que estava acontecendo, e ele promete, vai na frente, que eu vou te encontrar em C.I., assim que Isaú saiu, e foi para C.I., e ele disse, vai que a gente vai chegar, a gente vai devagar, porque eu estou com as mulheres, você não precisa andar tão devagar, com seus homens, assim que Isaú foi para lá, Jacó foi para lá, ele foi exatamente, para o lugar oposto, que o irmão tinha ido, Jacó porém, ele disse, meu senhor sabe, que as crianças são frágeis, e que estão sobre os meus cuidados, ovelhas e vacas, que ainda estão amamentando, se forçaram demais na caminhada, a um só dia que seja, o rebanho pode morrer, então, ele falou assim, que ele disse, Isaú sugeriu, permita-me então, deixar alguns homens com você, então, tá bom, se você quer que eu vá na frente, irmão, depois de tantos anos, que a gente não se encontra, eu vou na frente, com os 400 homens, mas eu vou deixar alguns, para proteger vocês, não, não precisa, não deixa ninguém, não deixa ninguém, leva tudo, leva tudo com você, não deixa ninguém aqui, e, naquele dia, Isaú voltou para Seul, e você vê, Jacó, enganou mais uma vez o irmão, ele não foi, para onde ele disse, ele foi para o lugar oposto, e Deus tinha mandado ele voltar, para a casa dos seus pais, mas ele não voltou, ele nunca faz o que Deus quer, o que a história mostra, é que onde abundou o pecado, superabundou a graça, é por isso que Deus gosta, tanto nos salmos, e no Velho Testamento, dizer, eu sou o Deus de Jacó, vocês já olharam para Jacó, é como se eu estivesse dizendo, vocês já olharam para a pessoa mais indigna, vocês já olharam como ele nunca me buscou, como ele não confiou em mim, então, onde abundou o pecado, superabundou a graça, no mais indigno, a graça é mais magnificada, apesar da obstinação de Jacó, e da maldade de Jacó, por décadas, décadas e décadas, de todos os seus fracassos repetidos, Deus ainda lida com misericórdia, depois que Jacó retornou de Padarã, Deus lhe apareceu de novo, e abençoou dizendo, seu nome é Jacó, isso está em Gênesis 35, 9 a 12, seu nome será Israel, assim lhe deu o nome de Israel, e Deus ainda lhe disse, eu sou o Deus Todo-Poderoso, seja prolífero, e multiplique-se, de você, procederão uma nação, e uma comunidade de nações, e reis estarão entre os teus descendentes, a terra que dei, Abraão e Isaac dou a ti, e também aos teus futuros descendentes, darei esta terra, agora você compreende isso, cada vez que Deus encontra, Jacó que sempre faz essas coisas, Deus diz, eu vou te abençoar, eu te escolhi, eu vou fazer de você uma grande nação, de ti virão reis, você fica chocado, essa é a infinita paciência de Deus, como a graça de Deus é incomparável, por isso que Deus gosta de ser chamado de Deus de Jacó, por isso ele se chama assim, Jacó não é um ponto fora da curva, Jacó é o caso padrão, a menos que nossos olhos sejam fracos, não podemos deixar de ver a triste história do patriarca, repetida em nossas vidas, mesmo naquilo que nós possamos ficar mais chocados, nossa experiência é muito parecida com a dele, de todos os que Deus salva, quanta incredulidade continua em nós, depois de tudo que Deus fez, sabe, Deus te enche de graça, você se agradece a Deus, chora, só para amanhã, quando começar a aparecer o próximo problema, você ficar com medo, e não honrar a Deus, naquela situação, como Jacó, nós estamos sempre planejando, e planejando, e depois disso é que a gente pede a benção de Deus, nós nunca queremos ouvir o que Deus quer, nós sempre temos um plano, como foi com Jacó, Deus se manifestou a nós uma vez, nós não estávamos procurando Deus, nem estávamos buscando, e Deus nos deu as suas promessas, Ele nos livrou das mãos dos nossos inimigos, Ele nos tirou do império das trevas, Ele nos levou para o reino do filho do seu amor, Ele nos ganhou pelo seu espírito, Ele nos protegeu com os seus anjos, tudo que está na história de Jacó, mas, ainda assim, volta e meia, você está se lamentando, e você está desonrando a Deus, com a sua ansiedade, com o seu medo, nós somos lentos para aprender, novas crises, invariavelmente, trazem novos fracassos, nós falamos, agora eu aprendi, depois de todo esse sofrimento, desse livramento de Deus, graças a Deus, agora, aí começa a aparecer lá no horizonte, outro sofrimento, começa tudo de novo, então, bendito seja, o fato de Deus, o nome de Deus, ser o Deus de Jacó, Ele ser o nosso Deus, Ele tem conosco essa paciência infinita, não é que Ele usou da sua graça infinita conosco uma vez, Ele nos trouxe para o seu reino, e aí nós passamos a honrá-lo o tempo todo, obedecê-lo o tempo todo, mostrar que não tememos nada, não foi isso que aconteceu, Ele nunca nos deixa, Ele nos abandona, mas Ele devia, não é que Ele usou de graça infinita, para nos tirar lá do mundo, e nos chamar, depois Ele continua tendo que ser, infinitamente paciente, Ele nunca nos deixa, Ele está conosco até o fim, então feliz, para usar, o que os judeus gostavam de usar, feliz três vezes, é quem tem Deus de Jacó por ser o Deus, porque você vê porque eles perseveram, você vê porque eles não, Jesus não perde nenhuma das suas ovelhas, não tem nada a ver com as ovelhas, o Deus de Jacó, o Salmo diz, é o nosso refúgio, e que refúgio é o Deus de Jacó, para homens miseráveis, em quarto lugar, o Deus de Jacó, é o Deus que transforma, é isso que, você não vai poder ter na história de Jacó, uma desculpa, para dizer que a graça de Deus, é algo assim, é esse amor que escolhe, que é paciente, mas que não tem poder de transformação, a Bíblia diz, no tempo da tarde, ainda haverá luz, ou seja, no pôr do sol da vida, Jacó revela, que a graça triunfa, se um homem, é objeto da graça de Deus, a graça vai mudá-lo, se não mudá-lo, ele nunca foi objeto, da graça de Deus, se Jacó fosse assim, vivesse assim, e morresse assim, não adiantava você dizer, mas se ele foi justificado, a evidência, é a que ele não teria sido, a graça, ela lida com homens como Jacó, mas ela, ela muda homens, ela é toda poderosa, nas cenas finais da sua vida, para nós tomarmos a ceia, nós vemos um espírito vitorioso, sobre a carne, não só é profundamente interessante, estudar de perto, as últimas páginas, da biografia de Jacó, como fundamental, porque elas nos trazem, o poder infinito, da graça de Deus, não só em paciência infinita, em todas as coisas, que nós vimos, mas no poder transformador, a Bíblia diz assim, assim em Gênesis, 45, 25, 28, e assim partiram do Egito, e voltaram, a seu pai, Jacó, na terra de Canaã, e lhe deram a notícia, José ainda está vivo, na verdade, ele é o governador, de todo o Egito, o coração de Jacó, quase parou, e é verdade, porque é o que a Bíblia, está dizendo, não é um exagero, não podia acreditar neles, mas quando lhes relataram, tudo que José lhes dissera, e vendo Jacó, seu pai, as carruagens, que José enviara para buscá-lo, seu espírito reviveu, Israel disse, basta, meu filho José ainda está vivo, irei vê-lo, antes que eu morra, então a notícia chegou, era incrível demais, e a Bíblia diz que, o primeiro ato de Jacó, foi um ato de adoração a Deus, as cenas de Jacó, são tão impressionantes, tanto quanto, a graça é paciente, chama o pior, é tão impressionante, como a graça transforma, a Bíblia diz assim, no 46.1, Israel partiu, com tudo que ele tinha, e veio a Berseba, e ofereceu o sacrifício a Deus, do seu pai, e o adorou, os longos anos, da disciplina, na escola, da experiência, por fim, ensinaram a ele, colocar Deus em primeiro lugar, e você vai ver isso, passo a passo, nesse final, de biografia, antes de ir para a Júlia, ele adora a Deus, não há nenhum tipo de barganha, entre Jacó e Deus mais, e mais uma vez, Deus se encontrou com ele, e disse Jacó, e você vai ver a resposta dele, em Gênesis 46.2, eis-me aqui Senhor, é tão diferente, não é aquele cara mais, que se tu fizer isso, eu vou fazer aquilo, não há necessidade agora, de enviar um anjo, ele tinha aprendido, a reconhecer a voz de Deus, a agir como seu servo, outra cena, atrás da tona, mudança notável, da graça divina, operada no caráter de Jacó, José levou ele, diante de Faraó, o homem mais poderoso, do mundo, Jacó era um cara, bajulador, ele era um cara, que a gente viu, como ele chegou, perto do seu irmão, a Bíblia diz, e trouxe José, a Jacó, seu pai, e o apresentou a Faraó, e ele abençoou o Faraó, tão diferente, se inclinar sete vezes, dez vezes, o patriarca idoso e frágil, levado diante do homem, mais poderoso do mundo, e você vê uma dignidade nele, ele conhecia um Deus, muito maior que Faraó, ele durante um tempo, não conhecia um Deus maior que Esaú, mas agora ele conhecia um Deus, tão maior que Faraó, seu poder, que contraste, entre quando ele se prostrou, sete vezes diante de Esaú, e agora, ele diante de Faraó, ele abençoa o Faraó, não há fingimento, não há bajulação aqui, não há linguagem de bajulação, Jacó toma o lugar, de um verdadeiro filho de Deus, e porque ele se prostrava diante de Deus, ele podia agir diferente, diante de todos os homens, e Jacó disse a Faraó, os dias dos anos da minha peregrinação, são 130 anos, versículo 9, ou seja, finalmente ele aprendeu, que a vida aqui, era só uma peregrinação, que o objetivo, e o alvo dele, não era nesse mundo, quando as pessoas viviam assim, elas não precisam enganar, para conseguir coisas, ou para impulsionar, não precisam negar Deus, ou desobedecê-lo para avançar, ele vê agora, que a sua vida, é apenas uma viagem, e o ponto de chegada, é a glória de Deus, esse é o objetivo, em 47, 29 e 30, diz assim, chegando-se, pois, o tempo da morte, de Jacó, de Israel, ele chamou a José, seu filho, e disse-lhe, se agora, tenha achado graça, aos teus olhos, rogo-te que ponhas a tua mão, debaixo da minha coxa, que era uma maneira, de você fazer um juramento, e usa comigo, da beneficência, e verdade, rogo-te que não me enterres, no Egito, mas que eu jaza com os meus pais, por isso me levarás do Egito, e me enterrarás, na sepultura deles, e ele disse, farei conforme, a tua palavra, então, mais uma vez, você vê a evidência, da mudança, que a graça, forjou, no coração de Jacó, ele pediu, para não ser enterrado, no Egito, mas em Canaã, isso ensina mais, do que o que aparece, na superfície, do texto, Deus havia prometido, muitos anos antes, que toda Canaã, seria a dele, e agora, finalmente, ele abraçou a promessa, ele nunca teve Canaã, e ele vai morrer, sem ter, mas ele confia, totalmente em Deus, no que Deus fará, quando ele não vai estar, mais no mundo, você vê, ele nunca tinha possuído, aquela terra, que Deus prometeu, mas agora ele sabe, Deus não pode mentir, eu vou morrer, eu não possuí a terra, mas é óbvio, que ele vai dar a terra, como ele disse, a minha descendência, por fim, o pecado, que nos assedia, facilmente, que é a incredulidade, a descrença, é posto de lado, no triunfo, da fé de Jacó, que pode crer, que Deus fará, mesmo aquilo, que ele não vê, isso, como é confirmado, pelas palavras, que imediatamente seguem, ele jura, e a Bíblia diz assim, Jacó, ou Israel, inclinou-se sobre a cabeceira da cama, ou sobre o seu bordão, e disse, ele jura-me, ele jurou-lhe, e Israel inclinou-se sobre a cabeceira da cama, a palavra se inclinou aqui, no original, é adorar, ele adorou a Deus, ele, é por isso que, a cena, quando, eu preguei há pouco tempo, a respeito disso, quando lá, em Hebreus, Hebreus 11, está falando sobre os heróis da fé, fala que, pela fé, fizeram coisas grandes, mas a Bíblia diz, que Jacó, pela fé, quando estava para morrer, abençoou cada um dos seus filhos, e adorou a Deus, esse, da vida de Jacó, é o que a Bíblia mostra, como o marco da fé, não é, ou seja, é, durante o capítulo, os capítulos finais aqui, você vê como Deus estava agora, em todos os pensamentos de Jacó, ele está morrendo, mas ele pensa, Deus fará a sua vontade, Deus vai, vai levar o povo de volta, isso era contra toda probabilidade, como era contra toda probabilidade, a bênção chegar a ele, se não fizesse aquelas coisas, com Isaú, mas naquela época, ele não conhecia Deus assim, ele sempre foi assim, mas agora é diferente, ele sabe, que probabilidade há, dos meus filhos, voltarem para Canaã, o meu filho é príncipe do Egito, eles tem tudo aqui, mas eles sabem, eles vão voltar, porque essa é a promessa de Deus, nós não precisamos pensar, em quão improvável isso é, Deus dará um jeito, Deus fará, e como suas promessas, são permanentes, no coração de Jacó, ele conta a José, como Deus lhe havia aparecido, no versículo 14, ele diz, o Deus Todo-Poderoso, me apareceu, em luz, na terra de Canaã, e ali ele me abençoou, dizendo, eu o farei prolífero, e o multiplicarei, farei de você, uma comunidade de povos, e darei esta terra, por prioridade, por propriedade, perpétua, aos teus descendentes, então ele falou, como Deus, prometeu a ele, ele tinha completa confiança, de que ele não ia ver, de que ele ia morrer, mas que Deus faria, e ele diz algo incrível, ele diz assim, e abençoou a José, dizendo, que o Deus, a quem serviram meus pais, Abraão e Isaac, o Deus que tem sido meu pastor, por toda a minha vida, ele está dizendo, Deus me guiou a minha vida inteira, quando eu fui péssimo, quando eu fui o mais vil, Deus estava guiando a minha vida, Deus estava pastoreando, eu, ele me livrou, ele diz, de todo o mal, de todo o mal, que na maior parte dele, estava no próprio Jacó, então deixando de lado, as inclinações da carne, a vontade do homem, Jacó se dobra, a vontade de Deus, e pela fé, ele abençoou os seus filhos, pela fé no que Deus faria, quando ele já tivesse morto, é por isso que lá, em Hebreus, diz que, quando fala sobre ele, como herói da fé, mostra isso, como ele se tornou um homem, que confiava totalmente em Deus, para fazer tudo o que Deus disse, contra toda a probabilidade, parece que você está falando de outra, pessoa, e na verdade estamos, e tem aquela cena, incrível, de quando José traz, Efraim, Manassés, para ele abençoar, e, José, tinha muito o que aprender ainda, disso que o pai tinha, aprendido, e José, no final, traz os seus filhos para Jacó, e quando eu preguei, sobre aquele texto em Hebreus, eu preguei vários pontos, a respeito dessa cena, e, quando era abençoado, era dito, não só, como aquela criança, devia ser criada, para o que, mas o que Deus faria, naquela vida, e José, traz Manassés e Efraim, e coloca Manassés, a mão direita do pai, porque ele é o mais velho, e Efraim a esquerda, nós sabemos, quando eu preguei, eu enfatizei bastante isso, em vários pontos, como Jacó cruzou os braços, para abençoar os seus netos, e a Bíblia diz, que José ficou muito perturbado, papai está errado, você está abençoando errado, você vai dar a benção ao mais novo, é a mesma história, não é, e, você vê, José tinha tudo planejado, Deus vai abençoar, Manassés vai fazer isso, e Deus falou, não vou fazer, eu vou abençoar através, do irmão mais novo, eu nunca faço, o que vocês querem, eu faço, o que eu quero, a minha vontade soberana, sempre prevalece, e, essa é a história, que flui, do nome, o Deus de Jacó, a vitória da graça soberana de Deus, José não ficou feliz, achou que o pai estava velho demais, meio cego, que era verdade, e, ele repreende o seu pai, pai, isso está fazendo errado, não era comum, alguém naquela época, naquela cultura, repreender o patriarca, mas José achou que era demais, e o pai disse, não, eu não estou errado, eu cruzei os braços, porque, a benção vai ser para o mais novo, Deus sempre faz José, o que ele quer, eu sei José, que os seus planos, estavam sobre Manassés, eu sei que você tinha todo o esquema, e queria que Deus abençoasse o seu esquema, mas acredite no seu pai, os nossos esquemas, só mostram a nossa incredulidade, nós temos que nos deleitar, naquilo que Deus se determinou fazer, então o teu esquema José, vai ser totalmente desrespeitado, pela vontade de Deus, não é a minha vontade, nem a sua vontade, o mundo diz, os primeiros serão os primeiros, os fortes vão vencer, mas Deus diz, os primeiros serão os últimos, Deus faz tudo de uma maneira, que a sua graça é exaltada, ele até poderia quase dizer, é por isso que no futuro, Deus vai querer dizer, que ele é o Deus de Jacó, para mostrar como a graça, vence todas as coisas, então Jacó representa o próprio Deus, aqui no final da sua vida, e o que ele faz é dizer, Deus é totalmente soberano, em como ele dispensa a sua graça a José, essa é a razão pela qual, isso é utilizado, como clímax da fé de José, e essa é a história da Bíblia, a história da Bíblia realmente é a história do Deus de Jacó, e é por isso que Deus gosta desse nome, e é por isso que ele quer ser conhecido como Deus de Jacó, se você olhar para tudo isso, Abraão tem duas mulheres, uma jovem, linda, saudável, fértil, e uma já de idosa, sem poder ter filhos, e Deus diz, eu vou abençoar através da que não pode, eu vou abençoar, e não adianta, não adianta você querer que eu abençoe, aquilo que você planejou, eu vou fazer, dessa forma, e Deus então abençoa o mundo, e abençoa o Sara, então você vai para a próxima geração, e você tem o forte Esaú, e o fraco Jacó, com caráter horrível, e Deus diz, eu vou passar por Esaú, eu vou, o meu plano será mostrar minha graça infinita, através de Jacó, então você tem Raquel e Leia, Raquel linda, Raquel é a menina dos olhos de Jacó, Raquel é totalmente amada, a Bíblia diz que ela era deslumbrante, mas Leia não era, Leia não era bela, ela é marginal, ela é rejeitada, para ela casar é obrigada a vir um golpe, e Deus vai e diz, eu escolho Leia, é através dela que eu vou abençoar o mundo, e através dela vem Judá, e o meu filho vai ser o leão da tribo de Judá, eu vou fazer através de Leia, Deus nunca vai, por aquilo que naturalmente os seres humanos acham melhor, ou escolhem, sempre errado, as Leias marginais, forasteiras, fracas, fracassadas, sempre são as escolhas de Deus, olha para todas as nações do mundo, todas poderosas, eu vou escolher Israel, eu amei Israel, sem poder econômico, sem recursos naturais, sem poder militar, Deus precisa de um campeão para vencer Golias, Davi tinha um monte de irmãos, que eram grandes guerreiros, Deus diz, eu vou fazer através de Davi, eu escolho Davi, eu escolho umas fracas, eu escolho aquele improvável, você vai olhar para a história dos juízes, não há nenhum juiz, a não ser o primeiro, que você vê a razão pela qual Deus escolhe ele, Deus escolhe uma mulher para ser juíza, numa época que será totalmente absurdo, e Deus escolhe os juízes como Sansão, onde você vai ver a graça de Deus, tanto quanto você vê em Jacó, Jefté, que era um dos juízes, era basicamente um miliciano, um mafioso, e sempre na Bíblia, Jesus se encontra sempre, nunca é com um, é com dois, tem o fariseu e a prostituta, e ele mostra a sua misericórdia, tem o publicano, e o fariseu, e ele escolhe o publicano, tem Maria sonhadora, e a empresarial Marta, e ele diz, é Maria, sempre assim, então finalmente você tem o próprio Jesus, que nasce numa manjedoura, que é um outsider, quando ele morre, ele não tem nada, não tem nenhum poder, não tem nenhum dinheiro, não tem nenhuma riqueza, e ele morre numa cruz, e o que está acontecendo? De Deus, Deus está cruzando os braços, dizendo, é assim que eu venço, eu venço em fraqueza, eu venço pendurado numa cruz, eu venço nu numa cruz, porque o meu nome, é o Deus de Jacó, é o Deus soberano, nada que o homem pensa ser grande, é grande para mim, ele cruza o caminho, do pensamento do mundo, ele cruza o caminho do nosso pensamento, e é por isso que esse nome, é tão significativo, você acredita no Deus da graça? Se você acreditar, como nós vamos fazer agora, ao tomar da ceia, você nunca, vai ser alguém, que vai dizer, eu estou assim, porque Deus não fez isso e aquilo, isso é não acreditar no Deus da graça, e Deus está dizendo para nós, ao dizer que é o Deus de Jacó, eu sou o Deus da graça, a salvação vem para você, mas é totalmente por causa de mim, ela não vem pelo seu pedigree, não vem pelo seu valor, não vem porque você tem bons planos, na verdade não importa quem você é, eu só salvo homens assim, eu salvo esses miseráveis, mas eu também faço o maior fariseu, se tornar a pessoa, que mais ama o meu filho no mundo, então Abraão, Isaac e Jacó, mostram a mesma história, e toda a história da Bíblia, é sobre a mesma coisa, todos nós tendemos a fazer um ídolo das coisas, Jacó fez de Raquel, Isaac fez de Esaú, Abraão fez de Isaac, e a mentira sempre é que Deus, é visto como um meio para esses fins, e não como fim, a graça sempre leva um homem, ao final que Jacó teve, a ver Deus como seu tesouro, a ver a vontade de Deus, como a alegria do seu coração, e essa é a única evidência, de que nós estamos em Cristo, vamos ficar de pé, quando você vê na Bíblia, eu sou o Deus de Jacó, pense em tudo o que isso quer dizer, em como se você não acreditar no Deus, da graça soberana, o Deus das doutrinas da graça, o Deus que não te deve nada, ponto a ponto no caminho, o Deus que vai contrariar sempre, os seus planos, mas que sempre fará aquilo, que fará triunfar a sua graça, o Deus que sempre transforma, quem a sua graça escolhe soberanamente, então você não conhece, o único Deus que existe, o Deus de Jacó, o Deus que nos salvou em seu filho, o Deus que fez tudo, o Deus que nem um átomo, da nossa salvação, pode ser acreditado a nós, porque nada dela realmente veio de nós, é tudo fluido a cruz, é por isso que é um solo os cristos, um solo a gratia, um solo lhe deu glória, porque ele, é o Deus de Jacó, que essa frase, como é bom a gente ter pequenas frases, que guardam verdades enormes em nossas mentes, então guarde essa frase, o Deus de Jacó, toda a doutrina sobre Deus está nessa frase, toda a doutrina de quem Deus é, da sua soberania, da sua escolha, de como ele pode passar sobre um, fazer vasos de misericórdia, vasos da graça, e como ele é sempre justo, ou gracioso, mas nunca injusto, e como ele realmente escolhe os piores, toda a doutrina bíblica de Deus, está nessa frase, o Deus de Jacó, é o nosso Deus, e quem não puder dizer, o Deus de Jacó, é o nosso Deus, não conheceu a graça de Deus em Cristo, pai, nós te agradecemos por esta manhã, vamos tomar da ceia, sabendo, senão pai, que esse é o, é o ponto alto e final, da verdade, que tu és o Deus de Jacó, o teu filho comprou para homens como nós, arrependimento, graça, santificação, glória, e a graça, senão pai, oh Deus, o louvor da glória da sua graça, será cantado por toda a eternidade, porque senão pai, tu colocou o seu amor, sobre os piores objetos neste mundo, e realmente onde o pecado abundou, superabundou a graça, tudo o que nós trouxemos, foi pecado, e tudo o que tu trouxeste, foi graça, nós não trouxemos alguns pecados, nós abundamos em pecados, mas maravilhosamente, e soberanamente, a tua graça, superabundou sobre nós, nós podemos dizer nesta manhã, no final deste ano, que o Deus de Jacó, o Deus de Jacó, é o nosso Deus pai, e só por isso, nós podemos viver em paz, com o passar dos anos, quando a morte se aproxima, e morrermos tão em paz, quanto Jacó morreu, sabendo que tu dirige a história, e que tu pode lidar com todas as coisas, inclusive com homens como nós, e que tua graça, nunca, jamais falha, tu és o Deus de Jacó, e como eu falo, a fé, a fé,